Vamos lá! Galera, vocês são a mais demais, hein, mano? Nossa, velho. Os caras são a mais demais, né? Mano. É a lote. Né? É Tchan é um, Tchan é um. Yes, 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 yes. É muito, cara. Nice, 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 nice. Nice, né? Né? Olha lá. Caraca, galera, vocês é a mais, hein, mano? Né? É muito, cara, né?